Veni! Vai! Vai! Vamos lá! Vai! Uhuu! Tá bom! Tá com medo né? Tá com boa! Tá bom! Como é? Como é salvo? Eu não sei nadar não, só pra salvar a vida, você tá com medo! Ei! Eles falam no meu ouvido! Não sei nadar! Vai, rapaz! Vai! Calma aí, que tá ganhando chapéu! Vai, Tuna! Vai, Tuna! Bicho, caiu chapéu! Porra! Vou agarrar e silva! Vai conseguir pegar? Claro! Duvido se tu consegue! Olha o chapéu do Baitula! Duvido! Pegou o chapéu? Rapaz! Bota pelo comandante lá! É doido! Aqui, direto, no entorno das águas, rio negro, sorrisões, onde não lava, tem água de sal e água de churras e água de churras E... 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?